Olá! Chegamos aqui a mais um vídeo, aqui no curso de teoria, e hoje vai ser bem simples. Hoje a gente vai descobrir juntar o ritmo, as durações, com o nome das notas, tá bom? Então vamos lá! Lembrando, esse daqui, quando a gente tem a bolinha branca, ela dura quatro tempos. Quando a gente tem a bolinha branquinha com tracinho, dois tempos. A bolinha pretinha com tracinho, um tempo. Quando a gente tem assim, cada colcheia dessa, a gente tem meio tempo, tá bom? Então, lembrando a aula de ritmo que a gente teve. Então, quando a gente junta com as notas, por exemplo, a gente tem aqui, vamos supor, a gente tem aqui um dó. A gente já aprendeu na aula passada. Se eu coloco esse dó pintado, no caso desenhado, branco sem tracinho, significa então que ele vai durar quatro tempos, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma bolinha branca com tracinho, significa que você vai tocar esse si durante dois tempos no seu metrônomo, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu coloco duas bolinhas pretinhas com tracinho, né? A gente tem aqui então, mi, dois mis, cada uma um tempo. Então, se a gente fosse bater o ritmo, seria dó, si, mi, mi, tá bom? E se a gente tivesse, claro, vamos supor aqui duas colcheias no mi também, né? A gente teria mi, mi, duas colcheias. Então, basicamente é isso quando a gente junta esses dois aspectos. Então, quando você vê uma partitura, tá? Com as bolinhas, mas elas com jeitos diferentes de você escrever, significa a duração delas. E aonde a bolinha está é o nome dela, tá bom? Lembrando, claro, de sol pra violino. Até a próxima!